Amanhã será inaugurada a nova estação brasileira na Antártida. O enviado especial, o Rael Policarpo, tem mais informações. Boa noite pra você, Rael. Eu sei que é noite aí, mas parece dia, né? Boa noite pra vocês aí no Brasil. Aqui na Antártica o horário é o mesmo, mas durante o verão os dias são bem mais longos. Só tem anoitecido por volta das 11 da noite. Bem, essa estrutura que vocês estão vendo aqui atrás faz parte dos últimos preparativos para a inauguração da nova base brasileira de pesquisa aqui na Antártica. As novas instalações da base Comandante Ferraz vão contar com 17 laboratórios para quase 50 cientistas. O ministro de Ciências e Tecnologia, Marcos Pontes, e o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, confirmaram presença na festa de inauguração amanhã. Da Antártica, Rael Policarpo. A Antártica, Rael Policarpo.